É, rapaziadinha, mano, se liga só, cara, ó, tô aqui com 5.794 diamantes, tá, rapaziada, e também, cara, eu já peguei aqui a nova skin do Brasil, tá, mano, deixa eu mostrar aqui pra vocês, rapaziada, ó, eu já peguei essa nova camiseta aqui, tá bom, mano, deixa eu vir aqui, clica aqui e vem aqui, e, mano, já tem também essa daqui também, tá ligado, rapaziada, ó, vem e tem essa daqui também, que é o canarim pistola, tem essas duas aqui também, tá ligado, meu parceiro, e também tem essa outra aqui, rapaziada, Já peguei todas as skins da parceria aí do Brasil, mano, que por sinal, tá muito foda, inclusive a que eu mais gostei foi essa daqui, tá, rapaziada, deixa eu colocar um, um, uma chuteira aqui, pra não ficar tão baía aqui, pra não ficar tão feio, né, rapaziada, e tio Filey, como que você conseguiu isso, mano, rapaziada, eu consegui, mano, como é que eu fui, mano, calma aí que faltou a voz, mas eu já voltei aqui, rapaziada, ó, mano, muita gente aí sabe que eu sou influenciador aqui, e deve tá se perguntando, tio Filey, você conseguiu isso aí, mano, é a Garena que te deu, né, mano, você não comprou diamante, não, rapaziada, Sim, mano, eu comprei com diamante, tá, mano, eu ganhei com diamante, tá ligado, rapaziada, e ó, vocês podem acreditar que não, tá ligado, mas se liga só, rapaziada, a Garena acabou de me mandar aqui as skins, tá ligado, mano, só que eu já tenho, ou seja, rapaziada, eu, mano, realmente comprei com diamante, tá, rapaziada, Inclusive, eu vou coletar aqui pra vocês verem, tá bom, deixa eu apertar a ESC aqui, calma aí, calma a miséria, ó, aí, clica aqui agora aqui em cima pra arrumar, e, mano, eu vou estar ajudando vocês, vou estar ensinando vocês hoje como que vocês podem estar ganhando diamante aí pra estar tentando pegar também, tá vendo, ó, já possui, tá ligado, rapaziada, ó, ou seja, mano, esses pacotes vão ficar aqui, inclusive o tanto de pacote repetido que eu tenho, rapaziada, mano, coleção brava, tá ligado, meu parceiro, enfim, minha tropa, vou ensinar vocês como que vocês podem estar fazendo aí, meu parceiro, pra estar colocando diamante aí, tá bom, tropinha, pra estar ganhando diamante de uma forma bem simples, tá, e tio Fale, o que que eu tenho que fazer pra estar ganhando diamante aí, rapaziada, é bem simples, mano, você só precisa estar jogando, meu parceiro, isso mesmo, rapaziada, tá jogando, cara, pra você estar ganhando aqui, ó, 5 mil diamantes, pra você estar vindo aqui na loja do desejo, pra você estar pegando as skins do Brasil, pra você estar tentando pegar aquele baguizinho VIP que tem, cadê aquele negócio de VIP que tem aqui no Free Fire, ó, tem esse negócio aqui também, tá ligado, rapaziada, ó, assinatura mensal aqui, ave maria, 57 reais, dá pra você pegar também, tá ligado, rapaziada, tem vários negócios, ó, evento de recarga, pra você pegar esse aqui, ó, skin aqui, tá ligado, meu parceiro, e também, pra você estar comprando pass, mano, pra estar pegando essa skin aqui que é muito braba, essa daqui, rapaziada, eu gostei bastante, cadê, continuar aqui, clica em continuar, cadê, meu parceiro, tinha um aqui, rapaziada, é que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequenciar de vapo, aquele, aquele, aquele emote lá do meme, rapaziada, mano, eu vou ensinar vocês como que vocês fazem aí, tá bom, rapaziada, pra você estar ganhando esses diamantes, beleza, lindão, enfim, vamos lá, mano, Bom, rapaziada, se liga só, já tô aqui pelo emulador, tá bom, mano, e, cara, é, pra quem não sabe, emulador é basicamente como se fosse um simulador aí do seu celular, tá, rapaziada, vou tá mostrando pra vocês como que seria, tá bom, mano, eu vou tá deixando aqui, rapaziada, um link na descrição, tá bom, meu parceiro, aqui na descrição do vídeo mesmo, tá ligado, ó, vou deixar o link aqui na descrição, você já, inclusive, se inscreve aqui no canal, tá bom, rapaziada, deixa seu like, e é isso, mano, eu vou tá deixando um link, rapaziada, que vai tá redirecionando você aí pra um site, tá bom, mano? Bom, rapaziada, pra você tá baixando aí o aplicativo pra tá ganhando dinheiro jogando, cara, você vai ter que tá clicando aqui no link que tá na descrição, tá bom, rapaziada, e quando você clicar no link que tá na descrição, meu parceiro, eita, miséria, esse é a loca que vai ficar falando agora, esse é a loca da miséria, rapaziada, quando você clicar, mano, no link que vai tá aqui na descrição, cara, pra você tá baixando aí, rapaziada, o aplicativo, cara, o que vai tá aparecendo é isso daí, tá bom, meu parceiro? Vale lembrar, rapaziada, que é muito importante você clicar ali em copiar código, tá, mano, pra você já entrar no aplicativo ganhando, tá bom, rapaziada, pra você conseguir ganhar dinheiro pra tá colocando diamante, rapaziada, realmente é muito bom, mano, você, diferente de outros aplicativos que você ganha pra assistir vídeo, esse aqui você ganha pra jogar, rapaziada, e é realmente um aplicativo muito confiável, tá, mano, até porque até o Elgato, rapaziada, já divulgou, tá ligado, meu parceiro? Então, quando você clicar em copiar, né, rapaziada, um pouquinho mais abaixo, você vai tá clicando ali em baixar, tá ligado, minha tropa? Quando você tá baixando aí o aplicativo, cara, agora que fica interessante, tá bom, rapaziada? Vamos lá que eu vou demonstrar pra vocês, mano. Bom, rapaziada, ó, aqui já tô entrando no aplicativo, tá ligado, minha tropa? Mano, e vou mostrar pra vocês como é que faz, tá ligado, rapaziada? Realmente não é difícil, tá, mano, é muito fácil você tá ganhando aí diamante, né, rapaziada, ganhando dinheiro por esse aplicativo, tá bom, mano? Já tá baixando ele aqui, tá entrando nele, fazendo tudozinho, mano, não, mano, vocês viram, rapaziada, realmente, mano, é muito bom esse aplicativo, vocês vão ver, cara. Bom, rapaziada, aqui, mano, você vai tá criando seu personagem e tudo mais, passando pelo tutorial, tá, mas eu já vou tá logando aqui em uma conta que eu já tenho, tá ligado, rapaziada? E, bom, rapaziada, se liga só, cara, assim como vocês podem ver depois que você baixar o aplicativo, né, rapaziada, logar aqui nele, você precisa jogar até chegar no nível 5, tá, rapaziada? Pra tá abrindo essa opção aqui do lado, que vocês tão vendo ali a opçãozinha de dinheirinho, né, rapaziada? Assim que clicar nele, tem aqui, cara, várias missões, mano, que como vocês podem ver, tem vários prêmios, tá, mano? Lá em cima tem o seu código, rapaziada, que você pode tá usando pra tá convidando alguma pessoa, tá, cara? Assim como eu, mano, convidei você, tá ligado, meu parceiro? Você vai tá usando aí, rapaziada, esse código pra tá convidando outra pessoa, tá ligado, meu parceiro? Então, mano, realmente é muito fácil, tá, rapaziada? Depois que você pegar aí, meu parceiro, colocar aí, baixar o meu link, né, meu parceiro? Colocar o código, rapaziada, que vai tá aqui na descrição também, que no caso é aquele código que tá ali em cima, beleza, rapaziada? J-D-C-U-R-N-T, tá ligado, rapaziada? Você colocando esse código aí, você já consegue entrar ganhando, tá ligado, meu parceiro? E como vocês podem ver, você consegue ganhar vários, vários negocinhos ali, tá ligado, rapaziada? Você consegue ganhar por convidar amigos, né, meu parceiro? Você consegue ganhar por jogar com amigos. Se o seu amigo sobe de nível, você consegue ganhar, você consegue ganhar até 100 reais, rapaziada, por amigo, tá ligado, meu parceiro? Então, imagina, você baixa o jogo, rapaziada, que, mano, na moral mesmo, eu fui jogar e é um jogo muito legal, rapaziada. Você baixa e, cara, ó, vale lembrar que esse vídeo aqui não é um vídeo patrocinado, rapaziada. Realmente é uma dica pra vocês, tá, mano? Você baixa o jogo que, mano, realmente é muito bom. Eu gostei bastante, me prendeu bastante tempo jogando ele, porque realmente é muito bom. E, cara, você convidando seu amigo pra tá jogando junto com você, você pode tá ganhando até 100 reais por cada amigo que você convidar. Então, vale muito a pena, mano. Você joga um jogo que é bem legal, né, rapaziada? Que, mano, sem zoeira, eu mesmo nunca pensei em dar uma oportunidade pra jogar esse jogo. E, cara, eu fui jogar e realmente era muito bom, tá ligado, rapaziada? Então, cara, realmente, cara, você se diverte e ainda ganha dinheiro, tá bom, família? Pra tá comprando diamante aí no seu Free Fire, tá ligado, meu parceiro? Então, vale muito a pena, tá bom, rapaziada? O aplicativo, eu vou tá deixando o link aqui na descrição. Baixa aí que eu tenho certeza que você vai tá gostando bastante e vai tá te ajudando bastante, tá bom, mano? Então, é isso. Deixa seu like, se inscreve pra mais dicas assim aqui no canal. E é isso, muito obrigado, valeu, falou e fui! Mais de 8 mil?